Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui em vídeo para vocês os boleadores que eu utilizo para poder fazer as mandalas de cura. Então eu vou mostrar para vocês tanto boleadores que vocês vão poder comprar, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, quanto coisas que você encontra aí na sua casa, que você também pode utilizar para poder fazer os seus pontinhos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês os boleadores da Condor, que são esses daqui, também vou mostrar esses boleadores de metal, vou falar bastante deles durante o vídeo, tá bom? E também vou mostrar como, por exemplo, você pode fazer um pontinho com um palito de dente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, vou mostrar aqui para vocês os boleadores da Condor, ou também conhecido como pintabolinhas, tá vendo? Ele tem essa numeração aqui ó, 5, 5, barra 1. Esses que eu tenho aqui, ele é o que vem 4 pontas, tá? Tem um desse também, que ao invés de 4, ele vem 6 pontas. Mas aí eu acredito que essa daqui seja mais interessante, tá bom? Porque já vem 8, vem 2 pontas a mais aí, então acredito que não compense muito, tá? Pelo que eu me lembro, eu paguei, acho que se eu não me engano, 14 reais, tá? Nos dois. Eles vêm juntos, tudo bem? E aí, eu consigo, aliás, eu encontrei esse roxinho numa papelaria grande, e esse turquesa eu encontrei ele nessa loja de MDF, loja de artesanato, você encontra com muita facilidade esse pinta-bolinhas ou boleador, tudo bem? Agora, se você não tiver nenhuma loja assim aí perto de você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Americanas, onde eu encontrei o pinta-bolinhas, tá bom? Então, você pode comprar lá, eu estou colocando aqui o site da Americanas, porque eu já fiz compra com eles e sempre chegou muito certinho, tá bom? Vou deixar aqui também uma imagem do site dele, dele no site que eu encontrei, pra poder mostrar pra vocês, tudo bem? E aí, eu também utilizo os boleadores de metal, vamos lá, esses daqui. Esses boleadores aqui, faz pouco tempo que eu utilizo ele, por quê? Eu utilizo um boleador grande, mas eu não havia comprado, o Alê havia feito pra mim. E aí, pra mim poder trazer pra vocês em um vídeo, eu preferi comprar um que eu pudesse indicar pra vocês, poderem comprar aí também, tá bom? Então, esse boleador aqui, esse kit de boleador, eu encontrei no site do Mercado Livre, vou deixar pra vocês também no link da descrição, qual foi exatamente o link que eu efetuei a compra, chegou em um dia, foi super rápido, é super confiável, tá bom? Vou deixar a foto aqui pra vocês também, e o nome da loja. Ele vem com oito pontas, só que aí já são pontas maiores, tá bom? Tá vendo? Essa aqui, essa é a menor, mas depois passa pra essa, essa, deveria passar pra essa, né? Só que não. Aí, passa pra essa, depois passa pra essa, 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 essa e essa. Eu não sei por que que eles não colocaram na ordem, mas enfim, tem que olhar aí depois, porque não vem com nenhum tipo de numeração, tá bom? É, se você for fazer um degradê de tamanho aí na sua mandala, sempre prestar atenção, qual que é a próxima ponta que vem, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês, é, como que eles ficam, tá bom? No pontinho, vou mostrar os dois pra vocês. Vou começar aqui pelo boleador da Condor, tá bom? E eu vou mostrar ponta a ponta pra vocês. Vamos lá. Vou começar aqui com o número um, já coloquei aqui a tinta, eu vou utilizar hoje a tinta da Acrilex Fosca, é 577, tá bom? É o turquesa, agora deu pra ver melhor, acrílica fosca. Então, vamos lá. O número um, que é a menor ponta que tem aqui, é esta ponta. Olha só, ela é bem pequena, tá vendo? A ponta número dois, ele é um pouquinho maior, viram só? Agora, o número três. A diferença é pouca, só que na hora do trabalho, isso faz muita diferença, tá? O número quatro. Agora, vamos para a segunda peça, que aí começa pelo número cinco. Veja só. Agora, nós vamos, opa, agora nós vamos aqui para o número seis. Número sete. E o número oito. Eu sempre dou uma mexidinha na tinta, para fazer um montinho de tinta, para molhar o boleador, tá bom? Número oito. Viram só? A diferença é pouca, só que faz muita diferença quando você está colocando ali um trabalho que você vai crescendo e crescendo a mandala, vai fazer uma mega diferença, tá? E agora, eu vou colocar aqui mais tinta, para poder mostrar para vocês, agora, os boleadores de metal, tá bom? Então, vamos lá. Esse foi o da Condor. Agora, eu vou mostrar para vocês aquele de metal, com a menor ponta primeiro. Esse daqui, eu considero como se fosse o cinco, seis, por aí, daquele da Condor, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, de diferença. A próxima ponta. Aí, a outra. A terceira. A quarta. A quinta. A sexta. Gente, eles são muito bons. Super indico vocês adquirirem, tá bom? Tanto da Condor, quanto esse daqui, tá? Vocês não vão se arrepender. O pontinho fica bem perfeito, tá vendo? E agora, o número oito. Não, mentira. Número sete, tem nenhum ainda. Aqui, deixa eu colocar mais tinta. Tá? Número sete. Número sete. Agora sim, o número oito. O número oito, ele é bem grande, gente. É bem legal. Para fazer aquelas bolas grandes. Para fazer trabalhos bem bonitos. Olha só. Pode caprichar na tinta, tá bom? Para ficar uma bolinha bem perfeita. Deixar o boleador bem retinho, tá bom? Para a esfera ficar bem bonitinha. Viu só, gente? Então, são boleadores muito bons mesmo. Depois que vocês adquirirem, para quem ainda não tem, e aí vocês comprarem, me marca lá no Instagram ou me manda no direct, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão aí utilizando das dicas que eu estou passando aqui para vocês no YouTube, tá bom? E agora, eu vou mostrar para vocês como fazer as bolinhas com coisas que a gente encontra com muita facilidade em casa, tá bom? Olha só, pessoal, que legal. Eu vou trazer aqui para vocês coisas que vocês encontram aí, para poder fazer os seus pontinhos, tá? Temos aqui, então, um palito, um palito de dente, um prego, uma agulha de crochê, um parafuso, um lápis bem apontado, e um palito de laranjeira, tá bom? Palito, com a certeza que você tem aí, prego e parafuso. A gente sempre tem um perdido naquela gavetinha de bagunça, né? Agulha de crochê, eu, por exemplo, não tinha. Eu comprei especificamente para poder fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Eu fui na perfumaria, fiquei vendo coisas lá que poderiam ser utilizadas para fazer os pontinhos, E aí, eu trouxe para vocês a agulha de crochê e um palito de laranjeira novinho. Eu paguei nesse palito R$1,50 e na agulha R$4,50. Eu tenho meu palito de laranjeira, porque eu sempre utilizo, mas eu quis trazer um mais novinho para vocês verem, tudo bem? E agora, vamos lá, vou mostrar na prática para vocês, como que vocês podem utilizar esses materiais também para fazer os pontinhos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, aqui pelo palito de laranjeira, tá bom? Esse daqui você encontra em perfumaria. Ele sempre vem uma pontinha mais grossa e uma pontinha mais fina, tá? Essa aqui é a mais grossa e essa daqui é a mais fina. Se por algum acaso vier com alguma rebarba, é só você passar uma lixa, assim, na pontinha, para deixar bem uniforme, bem bonitinha, para que não deforme o seu pontinho, tá? Então, vou aqui demonstrar para vocês que é possível fazer com palito de laranjeira, tá? Ó, então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui a ponta mais fininha. Olha só. Ficou perfeito. E aqui, ó, o lado mais grossinho desse palito. Você consegue encontrar facilmente em qualquer perfumaria, ele é bem baratinho. Eu paguei R$1,50 nele, tá bom? E agora, vamos lá ao palito de dente. Então, temos aqui um palito de dente, que você com certeza tem aí na sua casa, tá bom? Eu vou pegar esse daqui que tá limpinho, que eu não usei ainda, ó. Esse aqui dá pra fazer pontinhos bem fininhos, pra começar aquela mandala bem delicada, minuciosa. Ele é perfeito pra você começar, tá bom? As mandalas. Então, ó, molha bem a pontinha, com a mão leve, você faz o pontinho. Olha só como ele fica também, bem pequenininho. Olha só. Agora, vamos lá ao prego. O prego a gente sempre tem aí, também, pode ser qualquer tamanho, tá? O importante é a pontinha. A pontinha fininha, bem definida, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês, pra vocês verem direitinho. Deixa eu focar aqui a câmera. Aí. Olha só. Também dá pra começar pra fazer pontinhos bem pequenininhos. Olha só, que legal. Então, vamos lá ao parafuso, ó. O parafuso, ele tem a pontinha bem fininha, tá vendo? Pode ser também o tamanho que vocês quiserem. O importante é a ponta. Pegou lá a tinta. Pontinho bem pequenininho também. Como faz o pontinho bem fininho. Viu só que legal? E agora, o lápis. Lápis bem apontado. Também, pra ficar com a ponta bem fininha. Uma caneta, eu acredito que dê certo também, viu? Não testei com caneta. Uma caneta que vocês tenham aí, que não use mais. Ó. Eu vou até pegar uma aqui, pra gente testar agora, quer ver? Deixa eu achar uma caneta aqui. Vou usar uma caneta aqui, pra gente testar. Caneta eu nunca usei. Ó. Ela dá até pra fazer um pontinho maior, que essa caneta aqui tem uma pontinha mais grossinha. Aí, dependendo do tamanho que você quer, seu pontinho, ó. Deu super certo, tá vendo? Só que eu acho que é bom ser uma caneta que você não tá usando mais, pra não estragar a ponta dela, tá bom? E agora, a agulha de crochê. A agulha de crochê, eu nunca usei. Eu não tinha aqui. Como eu fui lá na perfumaria comprar um palito de laranjeira novo, eu olhei pra agulha, ela olhou pra mim, eu falei, acho que dá certo. E aí, eu paguei também, é, bem baratinho nela, foi R$4,50, tá vendo? Ela tem uma pontinha arredondada, ó. E aí, eu testei, deu super certo. É, não é algo que talvez tenha com facilidade em casa, mas se tiver, pode ter certeza que dá certo também, tá? Ó. Ó, deu super certo. Bem legal, dá pra fazer umas pontinhas maiores, ó. Aí, depende muito da quantidade de tinta que você pega. Tá vendo só que legal, gente? Então, muitas vezes, a gente tem muita coisa aí em casa, que a gente pode pegar e usar pra fazer o pontilismo, até o seu boleador chegar, tá bom? Que eu, no caso, o que eu uso são os boleadores da Condor, que eu mostrei pra vocês, é, o palito de laranjeira, tá bom? E aí, tem um boleador que eu costumo utilizar também, só que ele você não encontra com muita facilidade, tá bom? É um instrumento que vocês sempre veem aí no vídeo, muita gente me pergunta dele, tá bom? Ele não é um boleador, tá? Isso daqui é um gotejador. O que é o gotejador? Ele é um instrumental que a gente usa pra fazer dentinhos em prótese dentária. Eu vou até ver se eu acho uma foto aqui pra colocar pra vocês, de algum dentinho que eu tenha feito no curso, que eu tenho guardado os materiais, e aí, ele, a gente aquece lá na cera, aquece ele, pra ele ficar quente, a gente coloca lá na cera, e aí a gente vai pingando gota por gota pra poder ir formando o dentinho, tá bom? E aí, quando eu concluí o curso de prótese dentária, eu fiquei com alguns materiais, né? E aí, eu adaptei pra poder fazer um ponto. Eu amo, amo, amo muito esse daqui, tá bom? Então, é... Mas ele é muito substituível por tudo isso daqui que eu mostrei pra vocês, tá? Muita gente fica desesperada, perguntando onde que compra, o que é isso. Mas, muitas das vezes, a gente já tem coisas em casa que dá pra dar aquele mesmo resultado, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário, sua curtida, compartilhe com seus amigos também, tá bom? Se tiverem perguntas ou algum vídeo que você queira que eu faça, comente aqui que eu vou te responder e também vou anotar pra poder fazer aí nos próximos vídeos, tá bom? E também, se você quiser me seguir no Instagram, é o arrobalinibonzaga11. Lá eu posto diariamente as modalas que eu faço por encomenda, também posto stories. E vocês sempre serão muito bem-vindos. E obrigada por estar comigo aqui hoje. Um beijo.